Bom, seguindo aqui com o meu projetinho, né? A gente tem que falar o que vai fazer e fazer, certo? Não podemos apenas dizer, mas cumprir o que falamos, né? Então, vamos lá. Agora eu venho com... Eu sou a Carmen, né? Para quem não me conhece. E venho com o modelo 3 de edital de convocação para a Assembleia Extraordinária. Sempre coloco uma pauta diferente para poder comentar um pouco, como sempre. Então, aqui está o terceiro modelo. Também espremi aqui um pouquinho na página para caber para ficar mais fácil para visualização. As informações obrigatórias. Nome do condomínio, tipo de assembleia. Aqui está certo. O local onde ela será realizada, né? Se for no condomínio, local do condomínio, a data da realização. Isso aqui é desnecessário, mas eu gosto de colocar horário da primeira chamada, número regimental de votos ou quantos devem estar presentes na hora da primeira chamada para que ela se ensine a primeira chamada. Observar que o código civil fala em relação à metade das frações ideais. Então, não é a metade das unidades, mas das frações ideais. Os síndicos precisam contabilizar os votos e etc. De acordo com a convenção do condomínio e quando ela é neutra, de acordo com o código civil e o código civil estabelece pela fração ideal. Ou pela convenção. Deve dizer a mesma coisa ou de forma diferente. Se a convenção disser de forma diferente, vale que está na convenção. Horário de segunda chamada, com qualquer número de presentes, a pauta bem clara. Aqui tem um aviso, apenas que é normal se encontrar em editais, por isso que eu ando colocando. Data, nome e assinatura do síndico. Ninguém mais. Do síndico. E aí, eu aproveito para comentar essa pauta. É uma pauta extraordinária, diferentemente do que as pessoas pensam. Apresentação de empresas auxiliares da administração. O que são empresas auxiliares? São empresas que auxiliam os trabalhos do síndico. Como, por exemplo, contadores, que podem fazer a parte fiscal, a parte trabalhista. Pode ser até uma pessoa física, que tem algum conhecimento específico e aquela pessoa vai realizar um trabalho para o condomínio durante aquela gestão. Quem decide sobre o que delegar para essas pessoas é a Assembleia, inclusive empresas administradoras. Porque quando as pessoas escutam o nome empresa administradora, a pessoa, o condomínio, que não tem muito conhecimento, pensa que a empresa administradora é quem administra o condomínio e não é. Quem é eleito para administrar o condomínio, está no Código Civil, está na convenção, é o síndico. É a pessoa eleita. Os outros, todos à volta, são auxiliares da administração. E tudo o que se delega para um terceiro, seja o contador, seja qualquer pessoa, seja a empresa administradora, tem que ser delegado em Assembleia. Antigamente, não precisava aprovar a contratação desses terceiros. Mas, com a existência da LGTB em vigor, obrigatoriamente, tem que ser aprovada a contratação. Por quê? Porque serão repassados os dados dos condôminos e de outros funcionários. e, hoje em dia, existe essa lei estabelecer um padrão, tem que constar a autorização para o uso dos dados, saber quando esses dados serão utilizados, quem cuidará desses dados nessas empresas, como eles serão destruídos e etc. Mas, além disso, precisa haver a delegação de funções. E o que é a delegação de função? A delegação de função é, por exemplo, eu contratei uma empresa administradora com esse nome, e ela vai auxiliar o síndico fazendo a emissão dos boletos e o controle do recebimento de quem pagou os condomínios. Mas ela não terá acesso, por exemplo, à contracorrente do condomínio, porque, hoje em dia, está acontecendo uma inversão muito grande de papéis em que o condomínio, ele fica, eu chamo de vendido, porque o síndico vai lá, coloca na empresa administradora ou na contabilidade, ou não sei aonde, entrega toda a gestão para esse terceiro e ele fica ali de braços cruzados olhando. Ou ele, sei lá, às vezes toma uma decisão ou outra, mas muitos ficam realmente apenas como espectadores do que um terceiro faz, e ele não tem, às vezes, condição de explicar o que está acontecendo com o condomínio, porque quem está conduzindo o condomínio é uma pessoa externa e que nem sempre coloca ele à par da situação, porque fica aí uma inversão de coisas. Então, é importante que a delegação de funções aconteça em assembleia, que seja aprovado ou que seja ligada a alguma coisa, por exemplo, acesso à conta corrente, porque se você eleger um síndico para cuidar das coisas, o síndico tem que cuidar dessas coisas. Ou então delega a movimentação bancária para um terceiro, mas a responsabilidade sempre vai ser do síndico. E, por outro lado, existem outras coisas que podem ser delegadas ou não, podem ser parcialmente delegadas ou totalmente, mas, por exemplo, por exemplo, se existe a delegação da função da representação do condomínio perante órgãos e tal, nem a assembleia, nem o síndico, quer dizer, o síndico não pode sozinho, mas a assembleia não pode delegar as duas funções, por exemplo, só pode uma, e isso está no Código Civil, para quem não percebeu, no artigo tem um ou. Bom, enfim, apresentei o modelo 3 para o edital de convocação da Assembleia Geral Extraordinária, e no próximo vídeo eu acho que eu vou apresentar alguns exemplos de pauta de assembleia extraordinária, e vou reforçar a pauta que é específica de assembleia ordinária. Até o próximo vídeo. Tchau.